Oi, oi, gente! Eu sou o João Pedro, e hoje, nesse episódio do nosso podcast, o Fat by Pet, nós vamos falar sobre rótulos, rótulos e mais rótulos. A minha companheira, na jornada dos podcasts, ela nos abandonou hoje, mas foi por uma causa nobre. Ela não estava muito bem, e aí a gente acabou optando por seguir com a programação normal. Agora, já falando sobre o tema, dando um alô para a Ana Laura, melhores amigas, vamos falar sobre a nossa convidada, a ilustríssima Bianca Trindade. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, João. Obrigada, Ana, também, pelo convite para participar do podcast Rótulos e Mais Rótulos, e dizer para vocês que é uma honra estar na companhia de vocês e mais um projeto. Quantos projetos a gente já não foi parceiro, né? Sinto muito feliz por esse convite. É isso mesmo. Inclusive, os rostos que vão estar vinculados aos podcasts aqui, na maioria das vezes, são todos conhecidos, são professores que estavam com a gente, ou pessoas que participaram com a gente, e amigos das pessoas que participaram com a gente. Então, está todo mundo em casa. É, está todo mundo em casa, todo mundo em casa. Assim como a gente falou com a Lucimari, né, a Bianca também é a nossa madrinha do pet, porque toda proposta que a gente tem, joga para eles, eles abraçam e falam, vamos lá, pega a nossa mãozinha e topa tudo com a gente. Isso aí. Então, fazendo um opa-opa aqui, ó, parou, 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 a lá João Kleber, a gente tem duas perguntinhas para a Bianca antes de começar. Uma pergunta é bem tranquila, a gente quer saber sobre a sua trajetória de vida, o que você fez para chegar até aqui. E a segunda, que é uma pergunta dificílima, as pessoas tremem na base para responder, Bianca, você não tem noção. É muito difícil. Não creio. A pergunta é... Chora na pergunta, ó. A pergunta é... Qual é o teu signo? Você quer que eu responda essa primeiro ou primeira trajetória? O que ficar melhor para ti. Bom, então, para matar a curiosidade de todos, eu vou responder sobre a questão do signo. Sou geminiana, com ascendente em escorpião e lua em leão. Então, cuidado comigo. Ah, deixa porreta. Porreta. Paca na bota. Ô, louco. Bom, então, falar um pouquinho, então, da minha trajetória para vocês, né? Resumidamente. Sou turismóloga, mestre em turismo e hospitalidade pela Universidade Caxias do Sul. Atualmente, sou doutoranda e desenvolvimento regional pela Universidade Santa Cruz do Sul. E estou atuando agora como chefe do departamento de turismo no município de São João do Polesne, localizado na região central, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Inserido na micro região da quarta colônia, para quem não conhece. Então, venho desempenhando esse papel como gestora pública, técnica, dentro desse departamento aqui no município. E o restante da minha trajetória, ela é um pouco longa, né? Eu já passei por um pouco de tudo do turismo. Então, já fui gestora pública, agora, novamente, como gestora pública. Já fui professora, inclusive, do João e da Ana. Já coordenei vários projetos, tanto de pesquisa como de extensão, né? Junto à FURG, né? A Universidade Federal do Rio Grande. Fui estudante, continuo sendo estudante. Atuei também na hotelaria, né? Em meios de hospedagem, alimentos e bebidas. Fui gerente, né? De AIB do cinema, né? Naquela época, a Cinemark, né? Uma multinacional de cinemas. Já atuei em agências de viagem. Então, esse é um pouquinho do que eu já passei dentro da complexidade que é a área do turismo, né? E também atuo como consultora, né? De planejamento e gestão na área do turismo. Passou por tudo, mas um pouquinho. E se tiver que passar, passo mais também. Assim que é bom, sempre pronta. E é nesse clima, né? De falar sobre o turismo e desse seu currículo amplo que a gente idealizou o podcast de hoje, né? Pra falar sobre a questão de rótulos. Na sociedade, atualmente, né? Vindo nessa discussão moderna, se discute muito sobre o rótulo. Então, tipo, ah, fulano tá nessa caixinha, fulano tá naquela caixinha. Você acha que trazendo isso pro turismo, a questão de rótulos, ele segrega ou ele cria uma segmentação, né? Ele fica mais fácil de ser trabalhado porque tá num nicho específico? Ou simplesmente ele tiza espaço ou coisas assim do gênero? Bom, na verdade, ele é um pouco de cada, né? Dentro da área do turismo, pela própria questão que eu já comentei anteriormente. Pela própria complexidade da área, né? Então, tu tem mil e uma maneiras de atuar dentro do turismo. Que tu não precisa ficar apenas restrito na hotelaria, ou na parte de eventos, ou em agenciamento de viagens. Não, tu não precisa. Na verdade, agora, com a própria questão da pandemia, isso tá vindo com muito mais à tona a diversificação dessas atuações dentro da área do turismo, né? Principalmente agora com a questão EAD virtual, de como tu conectar essas pessoas, enfim. As próprias agências hoje de viagem, a gente percebe que elas também estão atuando hoje muito mais online. Tu não precisa ter especificamente um espaço físico pra te receber e vender pacotes turísticos, né? E tu pode ter um acesso muito mais rápido com o cliente, de dentro de casa, né? Que tu não precisa ter toda aquela formalização hoje, né? Então, mas o que eu teria pra dizer pra vocês, na verdade? Que a questão também da área, por ter essa complexidade, ela nos apresenta uma certa armadilha, né? Porque a gente tem que fazer o que a gente ama, a gente tem que ir em busca disso, né? E aí que se dá, dentro desses rótulos, né? A questão do próprio julgamento raso. No que que realmente tu vai fazer, o que tu vai buscar. E até mesmo a gente já foi muito julgado pela família e por amigos. Tu vai só viajar fazendo turismo, né? Era algo que a gente discutia muito em sala de aula. O que que realmente essa profissão, né? Vai realmente me oportunizar daqui a médio e longo prazo, né? Então, eu gostaria de dizer que não poderia definir se uma pessoa ama o que faz sem antes saber o que essa pessoa faz, o que faz e qual o significado realmente daquele trabalho ou daquele estudo, daquela escolha profissional, né? Pra aquela pessoa em especial. Então, por causa desses rótulos que a gente tá falando, tem muita gente hoje infeliz, né? Por fazer uma escolha porque o pai ou a mãe decidiu, porque os amigos acharam que era mais característico pra ele, né? E não é bem assim. Então, essa questão com o trabalho de profissões superiores ou apreciadas pela maioria acaba fazendo com que o que a gente não gosta, na verdade, né? Ah, eu não tenho muita afinidade com a medicina, mas meu pai acha que a profissão ideal seria eu me tornar médica, né? E aí, tu acaba fazendo aquilo. Só que tu vai vendo que a longo prazo, aquilo vai te deixando cada vez mais infeliz, né? E às vezes é preciso ter muita coragem pra buscar e assumir o trabalho que tem a ver com a gente, né? E a gente tá falando sobre isso na questão do turismo. O que nos leva a pensar que qualquer pessoa pode trabalhar no que gosta, mas que tudo depende da forma como ela enxerga e dá significado à sua própria profissão e à forma como ela se relaciona com o trabalho ou com o estudo. De uma maneira geral, qual o significado, né? Que o trabalho ou o estudo tem na vida de cada um. Então, essa é a pergunta que eu faço, né? Uma reflexão, na verdade, e que a gente tem que pensar muito nisso, né? Qual o significado dessa área pra cada um de nós? O que o turismo realmente vai me oportunizar, pode me beneficiar, enfim? Eu gosto do que eu tô fazendo? Eu gosto da escolha que eu assumi durante quatro anos, dois anos e meio, dependendo do nível que tu vai fazer, se é tecnólogo, se é bacharel, até mesmo licenciatura, porque a gente sabe que tem algumas instituições que têm licenciatura em turismo. Então, isso a gente tem que ter muito em mente. Faz toda a diferença na questão até da forma como você vai apresentar isso pra outras pessoas, né? A gente sabe que toda ação vai gerar um impacto. E se você já não gosta, ela vai gerar um impacto, mas não vai gerar um impacto ideal, né? Porque vai ter certa reluta, vai ter algumas dinâmicas que não vão funcionar, né? E dentro da graduação, uma das partes mais complexas que a gente pode ver, e se tratando nessa questão de rótulos, né? Que se você não gosta, vai ser difícil. Pra gente que gosta, já é difícil. Se você não gosta, vai ser o dobro. Aí eu já puxo uma brechinha aí pra gente falar sobre o planejamento, que é uma parte muito burocrática dentro das disciplinas, dentro do turismo em si, que as pessoas às vezes não têm noção. E você acredita que nessa abordagem de planejamento turístico, isso possivelmente ajuda, por exemplo, trabalhar com essa questão de rótulos. A gente falou sobre rótulos na questão de escolher a profissão, né? Mas trazendo pra parte de nichos de mercado. Você acha que eles caminham juntos ou não? Se é possível, se ajuda, se não. Porque todo mundo vai buscar um sucesso relativo a isso, né? Na minha opinião, o sucesso é muito relativo, porque depende de perspectiva. Mas o que você acha que pode acontecer vindo dessa parte, dessa visão? É, na questão do rótulo, vai depender muito de que tipo de rótulo que tu quer se inserir, né? Tem rótulos e rótulos, né? Tanto que o próprio termo é rótulos e mais rótulos, né? Então, a questão do planejamento, tanto como disciplina dentro da área do turismo, mas que não deveria estar só relacionado ao turismo, ele é imprescindível nas nossas vidas, desde o momento que a gente nasce, né? Então, sem planejamento não há como desenvolver ou alcançar o sucesso. Seja ele pessoal ou profissional. Isso a gente tem que ter muito em mente, tá? Muito claro. E a partir de um bom planejamento que podemos cumprir com as metas, ações e estratégias traçadas ao longo da vida. Então, o que eu vejo em relação a isso? Que muitas pessoas, dizendo que para fazer o que ama é algo somente para quem tem dinheiro e pode largar tudo para viver mochilando em lugares paradisíacos e trabalhando como freelancer, né? Quem não quer? Quem não gostaria de ter essa oportunidade de viajar pelo mundo inteiro? De graça é impossível, mas a gente gostaria, né? Então, eu, Bianca, discordo plenamente desse tipo de discurso, né? Acho que o significado pode ser encontrado em diversos tipos de trabalho e que mais pessoas vão se sentir felizes fazendo o que fazem se conseguirmos diminuir nosso julgamento em relação aos rótulos e observarmos mais gentilmente e empaticamente, né? Como as pessoas fazem o que fazem porque às vezes a gente quer se espelhar naquela pessoa só que se espelhar é uma coisa tentar se igualar é outra, né? Isso a gente também tem que pensar muito bem nesse sentido e mais do que descobrir o que é fazer o que ama para os outros é essencialmente olharmos para dentro saber o que nos satisfaz com o trabalho o que esperamos do nosso trabalho a curto e a longo prazo como nos sentimos felizes com as nossas profissões, né? Sejam elas turismólogos, médicos, motoristas, enfim, né? O que significa para cada um de nós estarmos indo bem na carreira e quando nos vemos conectados com os nossos propósitos de vida, né? E como nossos valores, formas e virtudes a decisão de fazer o que se ama fica mais leve e natural menos etiquetada que é o que a gente está observando ao longo do tempo, né? E influenciada pelo externo, né? O que eu vejo hoje? A moda agora é ser digital influencer seja qual for a tua área de atuação, né? Tipo, a tua formação realmente Então eu, turismóloga, gestora pública posso me tornar, talvez da noite para o dia de uma digital influencer e começar a influenciar as pessoas Só que até que ponto realmente eu tenho esse poder de influenciar as pessoas, né? E para mim eu vejo isso como uma modinha É um tipo de um rótulo Todo mundo tem que ser digital influencer Não, pessoal, a gente não precisa Nem todo mundo precisa se tornar professora universitária Nem todo mundo precisa trabalhar em uma agência de viagem ou ser um grande hoteleiro ou um empreendedor Não precisa, né? É você que tem que buscar o que realmente tu vai encontrar O que tu vai se identificar ao longo da tua trajetória de estudante até chegar, né? A tua atuação profissional É bom falar, né? Porque tudo está à nossa disposição Mas nem tudo é para a gente E isso faz muito parte de botar o pezinho no chão e entender, né? Os processos Na vida, né? Independente de ser pessoal ou profissional Tudo está ali para a gente Mas não quer dizer que isso seja para a gente Tem exemplos muito claros disso de que hoje todo mundo quer se tornar influencer por causa do status que isso oferece Dos mimos Quem não queriam receber dos de graça? Eu queria, lógico que eu queria Mas eu tenho que entender que é um processo e que nem sempre isso vai vir a benefício meu, entendeu? Às vezes eu não posso não ter o dom ou a oratória e coisas assim do gênero Mas foi muito legal de você falar porque o turismo ele traz essa multidisciplinaridade A gente não está só no turismo O planejamento ele pode ser aplicado na nossa vida pessoal Exato Existem coisas dentro da universidade Tem que ser Tem que ser o tempo todo Viu? O tempo todo A professora Bianca disse que tem que ser Então vai lá e coloca na agenda Tem que ser Mas são coisas que a gente consegue aprendendo na graduação e replicando nas nossas vidas para um melhoramento Exato O porquê da agenda, né? Por que a gente tem que ter uma agenda? Ela, por si só, ela é um planejamento Com certeza O que eu tenho que cumprir semanalmente O que eu tenho que cumprir mensalmente e o que eu tenho que cumprir naquele dia específico Então, aí, por si só Tu já faz um tipo de planejamento Então, tudo a gente planeja A gente planeja A compra do supermercado A gente planeja O que a gente vai comprar no mês A gente planeja O que a gente vai pagar no mês Ou o que a gente consegue pagar, né? Tem isso Mas tudo é planejamento Tudo é planejamento Fora que dá o meu alívio Antes eu era muito contra a agenda, né? Aí eu vim incorporando Aí eu vim com um planner mensal De coisas que eu tive que fazer Agora eu já consigo administrar Muito melhor a agenda Inclusive, ela tá aqui pertinho E a gente se sente realizado Quando a gente cumpre, né? É satisfatório riscar lá Falando feito Feito Mesmo que você não fez Você assinala lá e coloca Ficou com Deus Mas você sabe que você tentou Tava lá na agenda Mas não rolou Exato E seguindo, né? Nesse diálogo rótulos e planejamento A próxima pergunta Fala assim Que você já foi Nossa professora De planejamento Lá na FURG No Campo de Santa Vitória do Palmbar Muito orgulho Sinto muitas saudades Ai, era muito legal, gente Muito legal E existe alguma abordagem Específica Pra alunos Evitarem surpresas Na hora de desenvolver Algum planejamento? Na verdade É Acho que deu pra entender O que a gente percebe Qual é o principal medo O medo do planejamento É quando tu entra na graduação Claro que aqui A gente está falando Especificamente do curso de turismo Mas Pra outras pessoas Que podem assistir o podcast Pode se identificar também Por estarem também Cursando outros cursos Mas que o ritmo Acaba praticamente sendo o mesmo O objetivo Então assim O que eu dou de recado Em relação a isso Aproveitem todas as oportunidades Que surgirem Durante a graduação Então estágios Eventos Viagens Debates Fazem network O contato direto Com os professores Isso eu sempre falava Com os alunos A gente não sabe Quando vai precisar Daquela pessoa lá na frente Então Às vezes a gente se esquece Que aquele professor Ele vai sempre lembrar De ti Por uma característica específica Que ele ele tem Assim ele é super criativo Eu acho que ele pode Me ajudar nesse sentido Pode trabalhar comigo Aqui no setor Daqui a pouco Ele está te indicando Né Então assim A gente tem que ter Muito cuidado com isso também Com essas relações Que a gente vai fazendo Durante a graduação Um colega Um professor Um técnico Né Tudo isso Vai nos agregando Ao longo da nossa trajetória Né E como o turismo É uma área multidisciplinar Que a gente já comentou Ela irá te possibilitar Atuar em diversos setores Né Então assim Tanto do Alimentos e bebidas Como hotelaria Como eventos Empresas do setor público Cinema Consultoria Comunicação E por aí vai Vai depender muito Realmente Da onde tu vai te conectar Ao longo dessa trajetória Né E até Até onde tu vai te permitir Também É É isso que eu sempre falava Com meus alunos Claro Que a gente vai se qualificando E às vezes Vocês podem Chegar a se tornar Eu tô Perdendo meu tempo Estudando Eu tô Investindo às vezes Dinheiro Enfim Fazendo várias outras coisas E não tô tendo retorno Calma Não vai ser da noite Pro dia Mas tu também Tem que ir traçando isso Tem que ir buscando Essas alternativas Pra ti realmente Ir alcançando O teu sucesso E o teu reconhecimento Como profissional Né Então Agarre com unhas e dentes Essas oportunidades E toca a ficha Então é esse o recado Que eu dou Que eu sempre dei Pros alunos Né Não desperdicem Nenhuma oportunidade Porque todas elas Têm um objetivo Né É te agregar Ainda mais conhecimento E habilidades Pra que tu possa atuar Da melhor maneira possível Independentemente do setor Que tu vai seguir Dentro Claro Do turismo Né É Caminhando nessa parte Mesmo De aproveitar todas as oportunidades É onde a gente acaba Descobrindo o que de fato A gente vai gostar Porque A gente chega com uma visão Antes Do processo seletivo Depois a gente passa Pra universidade Vem com uma outra visão Lá no começo No segundo ano Sua visão muda de novo No terceiro ano Sua visão muda de novo No quarto ano Você já sabe O que você quer Aquilo que você não aguenta Mais ouvir E por isso vai passando Né E é importante De aproveitar as outras oportunidades Até pra você descobrir Aquilo que você quer Aperfeiçoar Ou não Então Essa é uma dica Assim ó De ouro Anotem mesmo E o que eu queria Colocar mais um pouquinho João Dentro de todo esse contexto Que a gente tá falando É que assim ó Toda profissão no mundo Tem um propósito Tá Fazer o que se ama É uma questão de entender Como seus Principais propósitos Suas forças E sua disposição Em aprender Com as experiências Que se alinham Com as suas atividades profissionais Tá Então assim ó Não precisa necessariamente Ser de bermuda Fazendo um trabalho cool Né Ou em um ambiente moderninho Também Não estamos falando aqui De brilhantismo Como todo mundo Acha Que isso vai acontecer Fazer o que se ama Tem muito mais a ver Com disposição Em aprender E em muitas horas De dedicação Do que como Já ser brilhante Em algo Raramente Nascemos brilhante Em alguma área De conhecimento Sem nunca Ter nos dedicado A ela Né Senão a gente Não precisaria Estar se aprimorando Todos os dias Mesmo que vocês Saem da graduação Mesmo que vocês Já estejam atuando No mercado de trabalho A gente precisa Continuar Se aperfeiçoando Né Então assim ó Vai ter demandas Ao longo do tempo Que tu vai precisar Eu não tenho conhecimento Vou ter que me aprofundar Nisso daqui Para mim poder fazer E desempenhar Meu trabalho Da melhor maneira possível Então não é que Precisa largar tudo Talvez largar todos Os padrões E rótulos alheios A gente não tem Que se comparar A ninguém A gente é único Né Então e assumir Que vai se dedicar A própria vocação Então assim ó O que eu deixo Também de recado É que eu sigo Apreciando quem coloca A alma E a mão na massa No que faz E espero de verdade Que o mundo Se contagie cada vez mais Com essas pessoas É esse o principal Recado que eu deixo Para vocês Estudante Para quem está Nos assistindo E outro Conhecimento Ele é constante Né A gente está sempre Tendo que aprender O mundo Ele vai mudando E a gente tem que ir Mudando com o mundo Se ficar parado Dança Camarão que dorme A onda leva E é isso Não pode ficar parado Tem que seguir E caminhando Para o nosso finalzinho Do podcast Está tão bom Mas também tão rápido A gente tem uma perguntinha Separada para a Bia Que é O que Quando você era Estudante de turismo Qual foi a disciplina Que você olhava E falava Meu Deus Que porre E aí agora Você fala Gente Super necessário Se eu falei mal Nunca existiu Existe essa disciplina Sim E várias Não só uma Né Mas eu acho Que a principal De todas Que todo mundo Se pergunta Por que ela está ali É a contabilidade Né O porquê Que eu tenho Que saber contabilidade Sendo que eu estou Fazendo turismo Gente E eu confesso Para vocês Que durante a graduação Foi uma das disciplinas Que eu tive Mais dificuldade Eu quase peguei Exame Para vocês terem Uma ideia Porque eu não entendi O porquê Que aquela disciplina Estava ali Só que O que eu digo Para vocês Todas as disciplinas E teorias É necessário Sim Né Como assim Né Vocês devem Perguntar Bia Sim É sim Porque ao longo Da nossa atuação Profissional Iremos nos deparar Com situações Que vamos precisar E até mesmo Revisar disciplinas Como essa Que eu acabei De falar Para vocês Contabilidade Metodologia História Políticas Públicas Né Ah eu estou Trabalhando em turismo Mas por que Que eu preciso De políticas públicas Sim Hoje eu sou Gestora pública E eu preciso Ter esse conhecimento Básico Do que que está Envolvido Dentro dessa área Né Dentro do turismo Mas que é essencial A contabilidade É a mesma coisa Quando tu vai fazer Um projeto Para uma consultoria Tu precisa Ter uma noção De contabilidade Para te saber Quanto que tu vai Gastar de tempo Tu vai precisar De investimento Para cumprir Com aquela proposta Que tu foi demandada Então tu precisa De noções De contabilidade Em várias situações Eu tive que recorrer A profissionais Né Por realmente Não ter me dedicado Um pouco mais Afim Ter compreendido O quanto que Essa disciplina Também era importante Na época Da minha graduação Então A própria questão Da história Quem trabalha Com patrimônio Né Quem tem que fazer Esse levantamento De inventariação Turística Né Então assim Enfim Todas elas Vão ser necessárias E vocês vão perceber No momento Que vocês começarem A atuarem No mercado de trabalho E aí vocês vão começar Putz grila A professora Tinha falado sobre isso E eu achei Que era uma Bobageira E não é Tô precisando Dela agora Né E aí Às vezes tu acaba Tendo que rever Aquilo Pra realmente Te auxiliar Dentro da tua Atuação profissional Muito legal E eu me sinto Encorajado Porque eu sou Um time Não gosto De ADN Mas eu me dedico Eu vou lá Pra entender A situação Só que é complexo Né Mas é muito bom Ouvir Porque Dá um Acalantuzinho No coração De que não tá Sendo em vão De que a gente Vai desenvolver Alguma coisa A partir disso Se tu vai fazer Um plano Municipal De turismo Tu precisa Do planejamento Só que tu também Precisa de noções De ADN De contabilidade Tu precisa Da história Então tu precisa De todo esse conjunto Desse arcabouço De disciplinas Né Pra realmente Tu poder atuar Outra questão Também Ah Metodologia Sim Ela é muito chata Ela é um porre A metodologia Mas a gente se depara Com várias questões Quando tu vai fazer Também O próprio plano Tu vai estruturar Tu precisa Ter a ideia Metodológica De como tu vai Construir aquele plano Conforme As normas Da ABNT Quando tu vai fazer Uma placa De sinalização turística Tu também tem que Seguir as normas Da ABNT Então Automaticamente Dentro da disciplina De metodologia Tu já viu isso Se tu vai tentar Logo mais Um projeto De pesquisa Pra participar De uma seleção Pra mestrado Doutorado Tu precisa relembrar Metodologia Porque como é que tu vai alcançar Aquela proposta Que tu tá pretendendo No programa Tu precisa descrever A parte metodológica Então isso vai te dar Então isso vai te dar sustentação Pra que realmente Tu possas caminhar E trilhar O teu caminho Sozinho Claro Sempre a gente vai precisar De um suporte De um apoio De outras pessoas Mas quando a gente Dá aquele primeiro passo Pós-graduação A gente vai se dar Por conta Que realmente Todas essas disciplinas São essenciais Na vida da gente Como profissional Claro Mas também Muitas vezes Como pessoas Na vida pessoal Também ela é importante Em total acordo Total acordo Porque tem muita coisa Que a gente não consegue Olhar agora A minha visão Com a universidade Ela veio um pouquinho Moldada Por causa do técnico Em eventos Então tinha coisas Que a gente já acabava Aprendendo lá E respingando aqui Então eu já vim Um pouco mais aberto Mas a administração Ainda tá Ainda tem uma magoinha Uma mágoa Uma magoazinha No meu coração Não sei nem como é Que fala a palavra No meu coração Que ainda não gosta 100% dela Mas vou ver Por alguma coisa Ela vai nos servir E em nome do Fat by Pet Eu gostaria de agradecer A sua participação O seu tempo Pra estar aqui com a gente De nos ouvir De estar presente Contribuir Com o teu conhecimento E é isso A gente fica muito grato De te ter aqui E é um espaço Que tá sempre aberto Pra você Sempre que precisar Grita o Pet Que a gente tá aí Não Eu que agradeço Mais uma vez O convite de vocês Fico lisonjeada De vocês ainda Lembrarem Do pouco tempo Que eu passei Pela FURG Foram dois anos E eu gosto muito Que de certo modo De que de certo modo A gente deixa um legado A gente bota uma sementinha ali E que vocês hoje Estão brotando De alguma maneira Com a palavra Que a gente tenha dito Em algum momento Da aula A troca de conhecimento Então isso pra mim É o maior presente Que eu posso ter conquistado Durante toda a minha vida Espero que todos gostem Desse bate-papo E me coloco também À disposição Do que vocês precisarem De projetos Convido a todos Também a fazer uma visita Depois que essa pandemia Glória do Senhor passar Ao município São João do Polesne A gente também tem O distrito turístico De Vale Vênito Onde acontece A Semana Pontural E também o festival De inverno Que é muito conhecido Então estão todos Convidados E gratidão É só o que eu posso dizer Por esse momento E é muito bom Rever vocês E saber Toda a trajetória Que vocês Estão vindo Traçando Ao longo desse tempo Depois dessa minha passagem E me faz Muito mais feliz ainda Ver toda essa história Abrindo um parênteses aqui A Bia teve com a gente De 2017 A 2018 Dezenove 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 Isso Muito bom Nossa Passou muito rápido Muito rápido É Mas foi muito legal Porque a gente conseguiu Aprender muita coisa Uma das dificuldades Que a gente tem Dentro da universidade É de ter professores Que tenham experiência No mercado Não tipo De dedução Mas de botar a mão Na massa mesmo E você trouxe Toda essa parte Pra gente Que a gente não sabia Então você falava Olha, funciona Não funciona Vai usar Não vai usar E é um Um mix muito bom Principalmente Pra aluno Que não tem muita perspectiva Que as vezes O mercado Ele assusta E ele assusta Muito Só que Se você não tem Alguém Pra dar Essas Essas dicas Soltar Essas pontinhas A gente vai seguir Achando que o mercado É aquele Mega monstro Mas na verdade Ele é só um monstro Assim como Outras coisas Também podem ser E é isso Com certeza Certo E se permitam Eu acho que Essa é a palavra Que todos nós Temos que sempre Ter em mente Se permitam Não ficam Seguindo rótulos Ou ficando presos A uma caixinha Ou no que as pessoas Acham Ou podem pensar Esses julgamentos Que a gente acabou De falar também Então assim Vivam Façam E se sintam Felizes Com o que vocês Gostem E querem Fazer Que vocês vão ter O melhor resultado Possível É o que eu posso dizer Hoje A partir de toda Trajetória que eu tracei Eu me sinto Muito feliz Profissionalmente Como pessoa Por todo esse Arcabouço Que eu conquistei Ao longo da minha história Então assim Me sinto Muito feliz Pela escolha Que eu decidi Há muitos anos Atrás Eu entrei na graduação Em 2009 E me sinto Muito feliz E grata E honrada Em ser turismóloga E bater no peito E dizer Eu sou turismóloga E desejo também Que vocês Também possam Bater no peito E dizer Sou turismóloga Com muito orgulho Ah, não tem mais nada O que falar É isso Recebe aí a palavra Todo mundo Viver feliz Com aquilo que gosta De fazer E agradecendo novamente A Bia Esse foi o nosso Terceiro episódio Do Pet by Pet O podcast Falando abertamente De turismo Do Pet E não esqueçam De seguir as nossas Redes sociais Para ficar atento Das atividades Que a gente desenvolve E ficar por dentro De tudo aquilo Que o Pet tem feito Ou não tem feito Segue a gente lá É desse jeito Que a gente se despede Muito obrigada Você que nos assistiu Muito obrigada É isso Tchau, gente Beijo Tchau, tchau 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 Tchau